Comigo, o secretário de saúde, ele reafirmou a importância da vacina do combate à pandemia. Lógico, vamos lá, põe no ar. Nessa época, recomenda-se sim usar máscara no calfechão. Não é uma decisão de obrigação, isso cada município. Mas é uma recomendação para que a gente evite propagação de doenças, não só a Covid, como vírus da gripe e outras doenças. Mas a máscara não é milagrosa. A melhor arma é a vacina. E nós temos aí um pouco mais da metade da população que tomou a primeira dose do reforço. Se eu falar da segunda dose do reforço, a quarta dose dos idosos, apenas menos de 30% tomou essa vacina. Crianças, só metade da que tomou a primeira voltou para tomar a segunda dose. Então a principal arma é a vacina e ela está disponível nos postos de saúde. Nós aumentamos o público-alvo antes dessa época de doença respiratória para deixar a população protegida, mas muitos desconsideraram esse alerta.